Olá, boa noite, chegando, chegando pra animar a festa. Daí, meus amores, como é que vocês estão? Madu? Madu tá cansadinha. Gente, Madu lavou tanto, quer dizer, lavou, né? Sabe o que é você tirar roupa de cama, roupa dos cachorros, cortinas, tudo que eu pude lavar hoje eu lavei. A única peça suja que eu tenho é a roupa que eu estava, que eu tomei banho e botei no cesto. Mas assim, ó, e a roupa do meu esposo também, que tomou banho e botou no cesto. É a única roupa que tem suja dentro de casa. O resto tá tudo limpo. Sabe aqueles panos de prato? Graças a Deus eu tenho bastante pano de prato. Então, aqueles panos de prato que tu vai deixando guardado, né? Vai deixando guardado. Quando tu menos espera, tu abre e ele tá assim meio amarelado. Gente, pense. Olha. Era mais de 20, gente. Mais de 20. Tudo na quebrou. Eu compro uma... Eu não me lembro o nome dela agora. É uma água sanitária sem cloro, mas que branqueia, branqueia, branqueia. Eu tenho umas toalhas de linho bordada, trilho, não é toalha, é trilho. Uns trilhos bordados que veio pra mim lá do Ceará, né? Tem um branco, tem ele todo bordado de branco. Depois eu mostro pra vocês. Tem ele bordado colorido, é muito lindo. E é tudo branco, né? É um branco bordado com colorido e outro branco com um branco. E daí você vai guardando e vai, né? Gente, tá tudo branquinho assim. Aí, eu não gosto, não sou muito fã de passar roupa, né? Mas tem algumas roupas, inclusive esses trilhos que é de linho, eu tenho que passar. Amanhã vai ser o dia... Amanhã não, amanhã vai tá quente. Sábado. Sábado vai dar 23 graus. Diz que amanhã vai ser 33 e... E sábado 23. Amanhã vai ser o dia de desmontar a piscina, limpar, lavar e guardar. Tá chegando outono, graças a Deus. Mas vamos dar início o meu bate-papo aqui com brilhantes, né? Gente, eu tenho visto muito o canal Napoli Village. Napoli Viaje. É isso aí. É, Nepal, Nepal, Nepal Village. Nepal Village. Nepal Village. É um... Gente, é pra você ver, né? Quando a pessoa... Nepal Village. Quando a pessoa quer ser enrolão, né? Quer mostrar pobreza pra ganhar dinheiro, eles mostram. Esse Nepal Village mostra uma família. É só essa família que trabalha nesse canal, né? É a mãe, a dona da tropa ali, né? Que é uma tropa. Gente, uns seis, sete filhos. Presta atenção. Aí ela fica sentada no chão com o fogo ali. Aí bota uma panela. Aí bota um arroz. Eu acho que aquele arroz é tipo assim um mingau, sei lá. Todo dia é a mesma coisa, né? E corta a couve numa foice. Ela bota a foice assim no chão e vai cortando a couve. E eles ali... Aí depois ela serve pra aquelas criançadas tudinho. Aí amassa aquilo ali com a mão e come, viu? Todo dia é a mesma coisa. Esses vídeos, todo dia é a mesma coisa. Ela cozinhando ao redor das crianças tudinho. Agora eu digo que é armação pra ganhar dinheiro. Por quê? Como é que uma pessoa que mora, uma família toda, mora no alto da montanha, duas montanhas. Gente, é um lugar muito esquisito, né? Tem câmera, que é muito bem filmado. Tem câmera, né? Tem as crianças. Tem uma delas lá que tem celular. Ontem eu vi um vídeo, porque eu tenho visto bastante vídeo deles. Por isso que eu estou falando. Tem bastante vídeo deles. Aí, ontem eu vi um vídeo das crianças tudo estudando. Como é que num lugar remoto daquele, longe de tudo tem escola, né? Por isso que eu digo. E olha só. Tem mais de 700 mil inscritos. Mais de 700 mil inscritos. Cada vídeo desse pessoal aí tem assim, gente. É 40 mil, 50 mil. Mais de 100 mil visualizações. Viu? Pra mim, eu, né? No meu pensamento, aquilo dali é uma armação pra mostrar pobreza, pra poder ganhar do YouTube, né? Eu vi eles comendo carne uma vez. A mulher matou uma galinha e queimando a galinha ali naquele fogo ali, pra sair as pelas, que eu nem quis mais ver, pra não ver o restante da coisa. Mas esse canal aí, eu vou estudar mais ele e vou trazer pra vocês. É mais 171. É um canal 171. E olha só. Como é que chega presente lá pra eles? Por duas vezes eu já vi chegar caixas e mais caixas. Caixas grandes de roupa. Caixas grandes de roupa. Aí a mulher, a mãe das crianças, pega aquelas roupas e vai só jogando assim. Vai olhando e vai só jogando, sabe? Como assim? Como que não dê muita bola pra aquilo ali. Eu tô achando muito estranho. Tô achando muito esquisito aquilo ali. Viu? Outra gente do céu. Olha só. Essa semana, a Oxentianinha, ela veio fazendo uma propaganda de como você ganhar muito dinheiro em poucas horas. Bastante dinheiro, todos os dias era só entrar no site lá e fazer sua ficha e bababá e bababá. Tá. Teve uma outra também, que é até uma youtuber grande, uma que é desdentada, uma que perdeu os dentes e não consegue mais, nem botar uma dentadura, ela não consegue. Não sei porquê. Eu sei que ela sofreu um acidente, caiu todos os dentes dela. Uma menina nova, bonita, parideira que é ela, né? Então, aí quando foi ontem ou foi anteontem, eu vi o Wilke, o Wilke da Sarah Kelly, sim senhor, dizendo que a pessoa, que ele agora vai só jogar. E mostrou um site lá, pras pessoas irem lá e apostar. Só que daí ele anda fazendo umas apostas, gente. Olha só, tô fazendo apostas. É cinco, é dez, é cinco. Mas não é do bolso dele não, minha gente. É lá do site que tá pagando pra ele fazer aquilo ali. Só que, não tem gente burro. Eles estão, tanto a Sarah Kelly como o Wilke, estão ganhando dinheiro em cima disso aí, viu? Enganando os inscritos. Eles querem que os inscritos, né? Vá lá, entre naquele site, se inscreva, traga aquele site pra sua convivência e fazer apostas. Quer dizer, que nossa senhora me defenda, aí eu vou apostar dez, eu vou apostar vinte e só vou tomar naquele lugar. Olha, ele tá apostando, mas o dinheiro não é dele. O dinheiro é do site que já tá pagando pra ele fazer aqui. Cada vídeo que ele faz sobre esse site aí das apostas, ele já tá ganhando um monte de dinheiro em cima. E aí quer botar os trouxa. Olha, e digo mais, minha gente. Ele já perdeu um monte de inscritos por causa dessa tramóia, porque isso aí é uma tramóia. Agora me diga, é crente. Né? É crente enganando os outros, quer dizer. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Quanto mais tem olho, quanto mais tem dinheiro, mais cresce o olho. Né? E agora ele quer afundar é com os inscritos. Ele quer afundar, ele quer botar os inscritos da... Ah, porque vai lá e aposta que tu vai ganhar. Gente, não entrem nessa. A Aninha também fez uma propaganda aí. Tá ganhando dinheiro em cima, mas quem entrar pra fazer aposta vai se lascar, vai se ferrar. Olha bem o que eu tô dizendo. É, pois é. Deixa eu ver. É... Vou falar aqui da Nanda Mel. Gente, eu não sei por quê. Vocês sabem quem é a Nanda Mel? Ela é irmã de uma amiga linda, né? É... Ela tá passando, essa minha amiga, ela tá passando por um momento muito difícil. Adoro quando ela vem nas minhas lives. Né? É... Que é a Mara Caprio Galiardi, né? Adoro, adoro ela. Ela tá passando por um momento difícil, de doença, né? E essa Nanda Mel é irmã. É irmã da Mara. Tá bom? Só que esses dias eu vi um vídeo da Mara. Alguém... Um vídeo não, uma live, né? E alguém perguntando se as irmãs já entraram em contato com ela. Estão dando apoio. Ela disse que não. Aí eu pergunto. Por que que a Nanda Mel não vai, né? É... Não dá um apoio. Eu soube... É... Por uma pessoa amiga minha. Que as duas não se bicam bem. Mas na hora de uma doença. Na hora de um... Na hora que o negócio aperta. A gente tem que deixar as mágoas assim, ó. De lado, gente. De lado. Isso serve aí pra muita gente desse YouTube. Que fala muita bobagem. Fala muita asneira, né? Espragueja os colegas, né? Mas eu vou dizer aqui uma coisa. Aquela pessoa que joga praga. Aquela pessoa que deseja o mal. Aquela pessoa que quer dar uma de muito inteligente. Que vive, né? Vive espraguejando. Vive desejando o mal. É... Eu quero dizer pra você. Pra vocês. Sei lá. Né? É... Não jogue praga nos outros, não. Tá? Não queira o mal do outro. Sabe por quê? Porque a praga, gente. É uma bola de pingue-pongue. Ela bate. Quando ela volta, ela volta com mais velocidade ainda. Porque tem gente nessa plataforma. Que não quer crescer. A pessoa não pensa em crescer. A pessoa não pensa em fazer uma coisa boa. Pra os outros inscritos e lá. E inscritos de outros canais e lá e aplaudir. Não. A pessoa só pensa em querer derrubar o próximo. É só no que a pessoa pensa. Né? Ai, porque a fulana... Só dizem que eu sou do mal. Que eu sou mau caráter. Que eu sou... Não conheço nada da minha vida. Não sabe quem é Maria Dulce. Sabe quem é Madu Prado. A Madu Prado é essa aqui. E a Maria Dulce não tem diferença. A Maria Dulce, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que quando... Assim, ó. Eu não quero nada de ninguém. Não quero... Eu não pego uma agulha de ninguém. Tudo na vida que eu tenho foi com muito sacrifício. Com muito suor. Sabe? Sabe o que é você passar frio? Muitas vezes você ia a pé pro trabalho. Porque não tinha o dinheiro pra dar passagem. Que na época, ó. Um tempo atrás. Não existia trio, vale, transporte. Não. Não existia, não. Você tinha que ter o dinheirinho. Dinheirinho ali, contado. E muitas vezes eu caminhava da minha casa até o hospital Lazzarotto. Onde eu trabalhava como ajudante de nutrição. Eu ia a pé. Eu pegava uma hora da tarde, saia às sete horas da noite. Pra pegar uma hora da tarde, eu saia de casa tipo 11 e meia da manhã. E ó. E dele perna. E dele perna. Né? Aí tem gente que diz, porque Madu Prado veio, abriu um canal, graças a Deus, o canal ele anda, né? Ele não empacou ali. Aí as pessoas acham, assim, porque Madu Prado é fofoqueira? É. Mas a Madu Prado não vem aqui inventar. A Madu Prado não vem aqui. Quando a Madu Prado vem aqui falar uma coisa pra vocês, é porque todo mundo pode ir lá ver se é mentira ou se é verdade. Mentira nunca vai ser. Porque no momento que você mente, você perde sua credibilidade. Você sabe quando é que você não tem credibilidade? É quando você faz um vídeo que você não consegue mil visualizações. Se você não consegue mil visualizações, é porque você não tem credibilidade. Porque a sua inteligência está resumida em derrubar o próximo. Em querer confusão. Em querer só treta, treta, treta. Não vai pra frente. Aí porque tu ganha, porque tu tá aí no YouTube pra ganhar. Gente, eu tô cansada de dizer, nem relógio trabalha de graça. Porque você tem que comprar as pilhas e botar. Eu pago internet, eu pago, eu pago imposto. Ou vocês acham que na minha internet não vem um imposto? Né? Quer dizer, se eu quiser deixar o YouTube, gente, eu deixo. Eu não vou passar fome. Não vou. Mas eu sou uma pessoa que eu tô sempre me virando. Tô sempre trabalhando. Se eu largar de mão o YouTube, eu vou lá fazer minhas marmitex. Vou. Eu vou aqui no mercadinho que tem perto da minha casa. Eu vou lá e vou trabalhar de operadora de caixa. Porque eu tenho mais de 15 anos de operadora de caixa. Hã? Eu não sou dessas de estar sentada esperando que caia do céu. Ou esperando ficar rica. Porque hoje em dia, quem tem o seu milhão de escritos, tem. Quem não tem, vamos trabalhar. Eu trabalho, eu gosto. Eu gosto muito de conversar com meus brilhantes. Eu gosto de abrir uma live. Ontem eu abri uma live de surpresa. Deu quase 250 pessoas me assistindo. Conversando comigo. Batendo papo comigo. A minha maior tristeza é não conseguir responder todo mundo, gente. É não responder todo mundo. Porque todo mundo que vem na minha live, na nossa live, são pessoas que são dignas de resposta. Madu, manda um beijo. Madu, eu gosto de você. Madu, você... E eu tenho que agradecer. Eu tenho que ler todas. Eu fico... Ontem teve moderadoras minhas. A Tânia. A Tânia. A Regina Oliveira. Entrou na minha live. Eu vim ver a Tânia muito tempo depois. É tanto que teve uma frase que ela botou. Ai, nem me viu. Mas eu... Sabe? Então é assim, gente. Você quer crescer? Você quer fazer alguma coisa no YouTube? Não é querendo fazer treta. Não é querendo arrumar confusão. Não é querendo derrubar o seu colega. Deixe ele que se dane. Procure fazer uns vídeos bons. Procure fazer uns vídeos que realmente chame a atenção do seu colega. Tem muita gente que se incomoda porque só sabe falar de Raí e Isabel. Eu falo de Raí e Isabel. De o Sonny Boulay fala da Pratia. O nosso amigo lá, o Eliezer Júnior, também gosta muito de falar da Pratinha. E nem assim. Eles são condenados. É o nosso tema. É o nosso tema. É o nosso, né? É a nossa... Sei lá. É o que a gente tem pra oferecer pra vocês. E muita gente gosta. E muita gente gosta. Tem agora a minha bonequinha lá da... Que mora na... Acho que é Suíça. É na Espanha. Eu não me lembro bem. A Elie, ela sabe tudo das Oxente. Sabe tudo da família das Oxente. Né? É o conteúdo dela. É o conteúdo. Né? Cada um tem o seu conteúdo. E não tem nada de treta. Eu faço meu conteúdo. Agora, eu faço meu conteúdo, aí as pessoas vêm com treta em cima de mim, achando ruim. Eu só acho graça, gente. Eu acho graça. Sabe? Quando a pessoa vem e me... Ai, porque tá falando... Essa sigleta não sabe nem de quem eu tô falando. Não tenho conhecimento. Porque eu não venho falar uma coisa aqui. Eu sendo leiga no assunto. Sem saber o que eu tô falando. Ai, eu vou falar porque a fulana falou. Eu vou falar. Eu não vou fazer... É... Querer... É... Como é que se diz? Imitar a minha colega. Não. Eu faço o meu. Se você quer fazer também Rainha Isabel, faça. Mas faça direito. Não é puxando o saco de ninguém. Porque puxar saco de alguém de lá não ganha nada. Tem gente aí que já teve prova. Ai, porque fulano é santo. Eu não sei por que falar de fulano. Porque é isso, aquilo. Não adianta. Você tem que botar na pauta o que realmente tá acontecendo. Né? E é isso aí, minha gente. É isso aí. E a Nanda Mel, né? Voltando ao assunto da Nanda Mel. Então, ela... A irmã dela está precisando de um apoio. Não está precisando de dinheiro, não. Ela não precisa. Apoio. Apoio da família. Mas não precisa, né? Mara. Porque você tem muitos amigos aqui na plataforma. Você tem muita gente que lhe adora. Você tem muita gente que lhe ama. E não vai ser, né? Ter uma ligação de uma irmã sua que não pode, né? Tá preocupada com as rachaduras da casa. É aí que Deus castiga. É bem aí que Deus castiga, né? Deus castigou ela porque... Ai, construiu uma casa enorme, uma casa toda rachada. Tá tendo um prejuízo danado. Mas ela não tá preocupada, não. O negócio dela é comer. Mulher mal educada, como dentro de uma bacia. Mas uma bacia. Pega assim uma pizza enorme, botando a frente cômica. Ridículo. Eu nunca fui com a cara daquela mulher. Nunca, gente. Nunca. E a mulher... Olha, eu tenho meus, né? Os buracos da minha venta grandes. Mas a mulher tem umas coisas pretas. Aparecem umas coisas pretas, assim. Ô, mulher ridícula. Mara, me desculpe. Mas, olha, eu vou te contar aqui uma coisa. Não dá pra ser feliz. É isso aí, gente. Tá? Espero que vocês tenham entendido o meu papo aqui com vocês. Né? Tem muita coisa aqui nesse YouTube que tem que ser dita. Tem pessoas que se fazem de desentendido, né? Mas não pense você que você vai crescer querendo derrubar o seu próximo. Não vai. Não vai porque todo mundo percebe que você... Duas coisas. Ou você não sabe trabalhar, ou você é despeitado com aquela pessoa que tá só progredindo. Pensa nisso aí. Pensem. É várias pessoas. É várias. Não é uma nem duas não. São várias. E não tô, assim, dizendo direto pra ninguém. E sim, pra muita gente que eu vejo, né? Umas querendo derrubar. Ai, porque a fulana falou de cicrano. Ai, quer puxar o saco do cicrano. Porque a Madu... Quer puxar o saco da Vânia, do Salgado. Porque a Madu foi lá e detonou. Eu sei o que tá se passando lá. Você não sabe. Vocês já notaram que puxar saco de YouTube não dá resultado? Você tem que achar o erro. Pra você falar do erro, aí as pessoas vão lá e vão lhe assistir. Porque vão querer saber onde é que tá o erro. Mas se você tentar... Ai, porque é santo, é isso. Não vai conseguir é nada. É isso, minha gente. Fui. Tchau. Sem fofoca. Sem fofoca.